E hoje a minha dica vai ser pra você que quer colocar trança e nunca colocou, tá com medo, não sabe o que fazer Então, você quer colocar trança? Não coloque se você tiver um desses motivos O primeiro motivo é muito apego ao seu cabelo Se você for aquele tipo de pessoa super apegada ao cabelo, que ama o seu cabelo Que você adora finalizar, hidratar e fazer receitinhas caseiras, não coloque trança A não ser que você queira colocar pra tirar fotos e tirar na outra semana Mas se você quer colocar e quer ficar bastante tempo, mas tem um apego ao seu cabelo, não coloque Que você não vai se adaptar muito fácil Isso eu falo de experiência, porque eu já tive clientes que tem muito apego ao cabelo Não conseguiam ficar com as tranças por muito tempo por causa desse motivo O outro motivo é se você tem enxaqueca Tem enxaqueca, não coloque trança Que já veio pessoas aqui que quase caiu porque ficou com muita dor de cabeça Sem ironia nenhuma, a pessoa saiu daqui até meio cambaleando assim De dor, sendo que eu não aperto muito Mas pode acontecer da pessoa ser muito sensível e não adaptar Então pelo menos as box braids, se você quer fazer box braids, não faça se tem enxaqueca O outro motivo é Ah, eu não durmo muito bem Olha gente, isso é uma coisa assim, que é pessoal Não é pra todo mundo Mas eu indico se você não dorme bem, se você precisa de medicamentos pra dormir Sente desconforto ao dormir, não coloca box braids Porque você não vai adaptar tão bem bem as tranças se você não consegue dormir Porque é um peso a mais, é um volume a mais Tem que ter um certo jeitinho ali pra você dormir de uma forma melhor Então se você tem essa dificuldade, não coloca as tranças Não coloca Conselho, não coloca Gente, se você visar só o glamour, não vai funcionar Porque não é só glamour, é trabalho Tem que cuidar, tem que ir dormir Tem que aprender a ter uma nova coisa na sua cabeça Um novo cabelo, mais pesado e tudo mais Tem o tempo da adaptação Não é só glamour não, meu amor Não é, não é, não é, não é Eu tô te contando porque eu sou sua amiga, eu quero o seu bem Não quero que você passe perrengues com essa aventura aí, tá bom? Se você tem alergia a tinta, a algum material sintético Não coloca box braids Por quê? Porque as tranças, elas são feitas com material sintético Às vezes a pessoa, se for fazer com jumbo, não coloca Você pode colocar se for fazer com linha Mas com jumbo, não Tem alergia? Não usa jumbo Ai, meu Deus, a minha coluna dói muito Eu fico com dor Qualquer peso, meu pescoço dói Ai, se você é a maria das dores, não põe trança Porque aí você vai te incomodar Você vai ficar estressada Você vai ficar com dor Então não põe A não ser que você coloque umas bem pouquinho Porque eu também acho que não dá muito certo Porque não dura quando você coloca um pouquinho a trança Dependendo da quantidade de cabelo que você tiver Não vai rolar Então se você tem muitas dores Não coloque trança Ou pelo menos coloque um estilo mais leve Tipo as nagoas, né? Com extensão Pra você ver se vai conseguir se adaptar às tranças Vai devagarzinho Gente, essas foram uma das dicas São as dicas, né? Que eu tive pra você que tá querendo colocar trança Então eu aconselho a não colocar Se você marcou uma ou mais Motivos desses aí Que eu tô falando pra você não colocar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo Não vai ser sempre que eu vou aparecer bonitinha assim, né? Mas se inscreva no canal Pra ficar por dentro de todas as dicas Curta esse vídeo Compartilha com seus colegas Com suas amigas aí Parentes, tá? E se... Vai seguir também a gente na redes sociais Eu tô sempre postando dicas lá Então beijos e até o próximo Que amanhã eu tenho aqui de volta Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau